Fala galera, seja bem-vindo ao canal Partiu Correr, hoje eu e o Mi aqui ó, viemos na estradona aí no Mi, tá gelado né, tá arrepiado, vamos lá, vamos correr hoje no Mi, e aí, tá animado? Opa, animado, 7KM, eu vou na cola do André hoje, viu, aqui tem subido aí cara, corrida promete, galera animada aqui já, e aí vamos que vamos retirar nosso kit lá no Mi, vamos lá. Tchau. 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 Tchau, galera que maravilha do apoio lá. A equipe aí ó, dá um joia aí. E aí vamos tá junto aí, se Deus quiser vai dar tudo certo. Que benção, mas tá geladinho né, tá frio, a galera tá, poxa vida, a galera tá aí, tem gente que já tirou a blusa e coisa, tá com arrepiado aí. Mas tá bom demais, agora vai dar tudo certo, o que Deus quiser. Parabéns pela organização aí e daqui a pouco nós estamos na linha de chegada ali. Valeu, obrigado pelo apoio e parabéns pelo trabalho. Obrigado. E aí, Galinho, chega aí. Gostei da hora. Bom, galera, e aí, tudo bem? Bom dia, bom dia, nós estamos aqui, ó. Quem que é esse homem aqui, esse barbudinho bonito aqui, ó. E aí, Florinho, como que vai ser hoje? Ah, tô emocionado, né? Depois de dois anos, quase, vou voltar a correr novo, né? Eita, que medo. Deixou até o camanhaquinho aqui, ó, pra acompanhar o espelho. O espelho, hoje, pode deixar de correr hoje. E aí, Galinho, animado? Tranquilo? Terrenão na casa do galinho aí, promete. Aí, aqui conhece a casa, aqui você manda, hein? Ai, 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 aqui é foda. É, bom, né? Tá liso só, né? Tá liso? É só soltar o corpo que vai sozinho. É! E o Clóvis aqui, o rapaz aqui, animado também, hoje vai pro pega. Graças a Deus, não, Corpo. Vamos pro pega hoje, né? Saúde e vamos embora. Vamos embora. Chega de Miguel, né? Chega de moleza. Tô mortando, tô mortando. Já pensamos, já. Mais um detalhe. Gostei da barbinha do... Não, olha, esse caminhote aqui, olha só, o amigo. Canitano estelho. Ai, meu Deus. Bora correr, pega o Chico lá. Valeu, valeu. Tchau. 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 Boaça, Boa. Tchau. Tchau. Ele chegou isso aí. Agora chegou aí, cara. Aí sim. Olha como o terror chegou Então velho, nós saímos aqui para o Rio de Janeiro, que ele começou trabalhando Vamos, vamos, tem um outro aqui, parece uma galaiada aí Vai lá, vai lá, vai lá Tem mais galo aqui, velho A granja agora já, velho do céu Agora ficou bom O perfil, isso é bem técnico Tem pedra sopa no início Pode sempre sair no chão mais batido Muito bem, beleza? Isso também na subida é um pouco... Deve estar lindo um pouco lá hoje E a grama também Preste atenção, eu vou correr olhando para o chão por causa da pedra Então, não sei se cair, tá ok? No restante, está bem marcado, tem três pontos de hidratação Boa corrida para vocês Vai tirar a câmera lá, tirar a câmera lá Vai É com o Rio de Janeiro Ficar para a câmera lá, o Joe Vamos lá. 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 Bora galera, bora, bora Tem mais uma ali, sai no asfalto Tentar evitar fazer força ali pra chegar bem no asfalto Asfalto é onde vamos render Bora então Eu assisti o vídeo que vocês fizeram Como é teu nome? Joelson Eu vou lá Valeu cara Obrigado Valeu Vamos lá Puntala Vai lá, se sombe, vamos lá Valeu Vamos lá Espera passar a cidade pra soltar pele Que vida real Corredor, amador, se inscreve aí Viu? Já é o meu cara E eu fui lá Isto que não é? Não, 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 não Viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Galera, Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E em segundo lugar é a show representante da equipe Runners de Ribeirão Grande, vice-preceito, Cé Pedro. E em segundo lugar é a show representante da equipe. E em segundo lugar é a show representante da equipe Runners de Ribeirão Grande, vice-preceito, Cé Pedro. E em segundo lugar é a prefeita da cidade de Bom Sucesso de Itararé e com o Edinho também, organizador dessa prova, foi maravilhosa. Bom, fala um pouquinho para nós, Vanderlei, como que foi, como que está sendo esse evento aqui na sua cidade? Bom dia a todos, está sendo um atrativo muito importante, estou imensamente feliz, agradecida, primeiro a Deus, porque choveu a noite toda e tivemos a sorte que hoje Deus colaborou com a gente também. E estamos aqui, fizemos um grande evento, nosso amigo Edinho, uma pessoa muito abençoada, uma pessoa responsável, fez com excelência o trabalho dele, agradeço imensamente. Edinho, parabéns, parabéns, bom sucesso, está completando há 29 anos de emancipação, estou muito lisonjeada e honrada em receber a toda a região e o nosso município. E também convidamos a todos para as nossas festividades, que acontecerá agora, a partir de hoje até o dia 31. No final da semana que vem a gente vai estar realizando o Motoclosa, São Rafael, evento que mais cresce na região. E a gente está aí, muita satisfação, agradecida a Deus por nós estarmos aqui, porque foi um ano pandêmico, um ano difícil, mas hoje estamos realizando. Parabéns, bom sucesso. Eu só agradecer ao prefeito pela parceria, que foi ótima, e falar para vocês que vai ser parceria para várias corridas, né prefeito? Vamos tentar fazer duas corridas por ano aqui, aí para pegar outro ponto, pontos turísticos de bom sucesso. Só agradecimentos aí, a todos que participaram e estiveram aí. Eu ouvi nos bastidores, Edinho, que já tem um outro percurso aí, já meio que cansado aí, né? E como que vai ser? Essa galera aí pode ficar ligada aqui no canal, que vai ter novidade futuramente também. Com certeza, nós vamos. Com certeza. Nós vamos ver aí, compromisso. Com sucesso e região. Olha o compromisso aí. Nós vamos ver aí, sem derrubar o drone. Parabéns, parabéns pelo trabalho. Nossa, foi espetacular a recepção aqui. Toda a galera no apoio, a equipe da prefeita aí, que foi excelente. Aquele apoio ali de frutas ali, maravilhoso, parecia a festa do Havaí. Muito bom. Isso é só um petisco. O ano que vem a gente vai fazer a festa real. Que benção, olha aí, galera. Deus abençoe, parabéns. Parabéns a vocês também. Obrigado, Edinho. Um belo trabalho. Obrigado, Edinho. Valeu. Muito obrigado. Primeiramente um agradecimento a Deus e a todos que estão participando. Um belo trabalho. Obrigado.